Meus amigos, você que acompanha através das redes sociais, acabei de receber no meu gabinete uma notícia boa para os moradores do bairro Cristal da Calama. Agora, vocês já têm CEP. Todas as ruas do Cristal da Calama já têm CEP. Uma luta do vereador Fogaça em prol do residencial Cristal da Calama. Estou disponibilizando nas minhas redes sociais o CEP de todas as ruas do bairro Cristal da Calama. Inclusive, já, com as mudanças que foram feitas aqui na Câmara Municipal de Porto Velho. Parabéns, moradores do Cristal da Calama. O vereador Fogaça continua trabalhando em prol de vocês do município de Porto Velho. Um abraço.